o salve família firmeza vamos falar aqui sobre novidade da atualização do rebaixa dele que bom Brasil morou que tá próximo do serve postar esporte tá não tá próximo na atualização da peça de disponível aí é o seguinte você lembra que ainda foi o que foi lá tem mais ou menos duas semanas que eu fiz vídeo fazendo para você era sobre a toda a novidade era só atualização do heavy clássico né você me falou que assim que atualizasse o heavy clássico começa a postar os carros de spoiler do rebaixa dele de Brasil e mano tá chegando os pode dar começando para o spoiler aqui dos volante é o volante de alguns carros expostou que tá sendo mudado tá daí ó esse volante desse carro que me anda diferente ó aqui ó tem aqui ó os interiores alguns carros também mudou da evoke da i8 vai estar com o interior diferente eu não sei se é todos os interiores dos carros vai conseguir fazer essa mudança ou é sobre alguns carros específicos do jogo aí vai vir também o novo bar do zé né e vai vir também a o bar do zé mano junto com a churrascaria tá é na frente é o bar do zé normal e lá na parte do fundo vai ficar a churrascaria da churra do zé tá vai ser muito top esse bar do zé aí ó e ultimamente você me postou isso aqui ó deixa eu ver se aquele postou foi na segunda-feira não foi tá a nova atualização do rebaixo da elite clássico né eu corrigir os bug nem botou aqui logo logo vamos começar soltar spoiler do no rebe né vem uma mega atualização dele então velho certamente que vai ter muita coisa boa no rebaixo da elite brasil né você é bem a gente tem confirmado a gente já tem uma coisa que não vai ficar de boca aberta no rebe e apostar uns spoiler poderoso então cara pode ser que essa semana ele posta alguma novidade né é no Instagram quem sabe daqui para domingo ele não postar uma coisinha ou na outra semana mas que nem a vida assim que tá próximo tá próximo de postar novidade novidade então mano a novidade tá chegando meus amigos novidade tá chegando eu tô ansiosão também para saber perceber essa nova atualização né do rebaixar da elite Brasil meu povo novo bar do zé e tudo mais o churrascaria né e a churra do zé né olha só a churra do zé ó e olha aí eu sou a atualização do rebaixo da elite Brasil clássico né é não faz tanto sucesso assim a comparar com a atualização do do rebaixo da elite Brasil né porque no rebe mano tem muita coisa para nós fazer lá no rebe clássico o mapa é pequeno né não tem muita coisa para nós de tipo explorar é dar um rolezinho ali pronto enjoa né sai fora já não rebe não cara tem muita coisa né você entra no bar do zé vê as coisas né vai no outro lugar e tudo mais então vai chegar a pedrada né vai chegar a pedrada e também tem tem também aqueles vídeos que eu fiz falando né pode ser que o serve coloque também as skins da Kombi né a skin do Fusca da polícia lá no rebaixar da elite Brasil se virem essas skins lá para o jogo vai ficar chave demais aí vai ficar checkmart né a nova de 15 se viesse para o jogo lá minha opinião cara se viesse as skins lá para o reba ficar top você comenta aí também na sua opinião você queria que fosse lá para o reba e também as skins do Fusca skin da Kombi né seria muito massa né até mesmo a ver se o verado nessa se o verado fosse lá por rebaixar da elite Brasil ia ficar muito massa oi e é mano vamos aguardar os pode chegar né vamos aguardar os pode chegar pode ser em breve venha o pessoal falou para você viesse o personagem Cleitinho para cá seria bom né cara tem muito personagem no jogo né mas pode ser quem sabe se você abrir um coloque mas não sabe o tiro aqui do reba o personagem Cleitinho né vamos ver se ele volta aqui para o jogo né se faltar seria na hora olha o total tem quantos personagens no jogo 2 3 4 5 né 5 6 personagens ao total tem no jogo né então se o Cleitinho voltasse enterar o que enterar 6 personagens né é personagem demais hein vamos escolher um carro qualquer aqui velho na minha opinião se viesse as skins da Kombi aqui ó a Kombi da polícia né aí tem a skin da Kombi camuflada Kombi do ovo a Kombi do correio aqui ó e a Kombi escolar vem essa aqui ó Kombi da polícia né a mãe a Kombi da viatura ia ser muito cheque né é só o sebe pegar e sim jogar aqui já foi ó e não tem dor de cabeça né e vamos vir aqui no e em rete o Fusquinha também mesmo esquema né tivesse aqui o Fusquinha da polícia nossa eu ia ser estoura né e a sextura se o verão também se viesse para cá né viesse aqui de picape se o verador não tivesse aqui vamos pegar aqui a F250 vai dar uma aparência boa com a silverado né aí ó vocês comentam essa opinião minha vocês comentam sua opinião cara você quisesse que viesse para cá a silverado também né ó e as seguintes das viaturas né no Fusca e também não e na vó em bosa a minha opinião é a sextouro nessa e top parece diferenciado aqui no jogo e a silveradona né ficar junto com a F né pegar e dar um rolê de F Silverado deixar a seu obra para falar se o verá da F branca o som zero mudar só o estilo desse som aqui ó e não usa só a cor deixa ele é uma cor mais diferente na cor mais neutra já preto eu não deixar branco o alto-falante também não deixar branco mas deu alto-falante branco aqui ó esse aqui né esse aqui mano a semanazinha passou até rápida né semanazinha passou até rápida hoje é quarta-feira quinta depois sexta então pode ser e no final da semana você gosta alguma novidade né algum spoiler Zinho aí para nós então se ele pode um spoiler Zinho provavelmente vai ser um celular no sábado no domingo né vamos só aguardar aí ele falou que isso aí a atualização do rap clássico né que ela começar a postar o spoiler do e do rebaixa dele de Brasil né já tem o quê tem quase vai fechar duas semanas mas que fecha duas semanas hoje né que saiu atualização do do rebe clássico duas semanas não é fecha uma semana quer dizer porque se eu não me engano saiu foi na outra quarta-feira da semana passada não foi atualização do rebe clássico foi na na quarta foi na quinta nem lembro mais se não me engano foi na quarta-feira que saiu então fechou uma semana já que o jogo atualizou aí a última atualização correção de bug foi no dia 14 fui na no domingo bom então é só esperar as bombas chegar aqui do rebaixada ali de Brasil né será que vai ser algum aumento de mapa galera uma mudança no mapa será você me falou que havia muita coisa aí muita coisa né os espólios é postou para que o jogo que vai vir né foi esse aí do alguns internos uns carros que mudou eu vou ver mais o qual do novo bar do zé né e foi só esse mesmo né só dois espólios repostou até agora então cara se ele falou que vai vir muita coisa vai vir muita coisa mesmo né soube tentar em baixo tem mais coisa que ele gostou é só isso mesmo aí e foi o espólios do bar do zé o espólios da mudança na coisa alguns carros né na interna o que eu lembro só foi isso não é é mas é uma mudança muito chave né se vir mudança cara em questão de sei lá aumento do mapa né e até mesmo eles dessa reformulada na favela colocar essa favela no jeito mais diferente essa mudança não na favela né mudar a casa da favela não sei mudar a man sei lá tipo a textura aumentar a favela não sei mas as coisas top né e chega no final de ano cara cedo e chave mais sem se falar também na atualização de natal né atualização de natal é de lei cara de lei né todo mês todo bem na todo o ano né e vem a atualização de natal né o gorrinho papai noel tudo mais vai ser topa pegar por aqui rolê ó e aquele religião massa por aqui o tom de silverado né silverado não é filho 150 né qual é silverado aqui rapaz vamos ver um carro diferente aqui ó e dá um rolê de poste poste é isso aí deixa o like no comentário também e assim que tiver o spoiler eu lanço o vídeo para vocês tá você me postou spoiler um tem vídeo para vocês e posto me na no site do canal morou e é isso aparecendo dois vídeos na tela se você clicar no vídeo desse continuar assistindo o vídeo no canal diferenciado dá uma força no meu jogo também é carros baixo morou até hoje a play story não liberou atualização já tem quase vai fazer uma semana para se chegar sábado se chegar sexta-feira à noite meu jogo não atualizar fechou uma semana que a play story não liberou atualização tá ouço nem vamos esperar falou valeu fui e aí